Olá família, olá gente boa, meu nome é Paulo Vieira, você está aqui no X? Estou sabendo, a gente está aqui agora, vamos ver Pedra Bela, Pedra Bela vista pelo alto, olha só que interessante isso aqui, é a maior tirolesa da América Latina, é a segunda maior tirolesa do mundo, estamos aqui no alto da pedra, contorno aqui pela pedra, ali naquele deck é onde é a saída da sua tirolesa, olha para você ver como é que é alto, olha que lugar bonito, olha como é que é alto, ela tem 2km de extensão e você desce a 100km por hora, você está a mais ou menos 240 metros de altura, é rapaz, é para quem gosta de aventura. O negócio aqui é doido, olha só o tamanho da pedra, e é daí que é a partida, aí ó, aqui está todo mundo se preparando para descer, né, e olha a vista que você tem, você que caiu ali meu amigo, já era, pode bater asa e voar, mas é um lugar muito bonito, é um lugar para se aproveitar. Ah, vai que dá um medo danada. E olha só o curso online, Está preso? Não, nem um pouquinho. Está preso, pai. É a gente que está com medo, né? É bem a gente que está com medo mesmo. É, estou vendo. A gente está preso, a gente está preso. É, está preso, está preso. Está liberado, Vanessa? Vamos. Vamos lá, pai. É bom. Vamos lá, Vanessa? Vamos lá. Ah, não, 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 tem três. Não, 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 não. Ah, não, espera aí, tem uma que escurrar as amarradas ali. Ih, agora não foi. Seu peso que eu quero? No reta, ali sim Fez o próximo, no capo 2 é um magro futebol Tchau. 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 Ai, que medo da porra. Caralho, velho, velho. Foda-meu do céu, o negócio é alto pra cacete. Caraca, sua cor, meu Deus do céu, vamos morrer da banderinha aqui. Ô, meu Deus do céu, Vai te fazer isso aí, meu Deus do céu? É uma ferramenta demais, seu porra? Que isso, senhor? A gente vai virar a câmera mesmo, pro mal. Nossa, porra! Oh, meu Deus! Podemos colocar mais recalado o cinto que teria no serviço? Eita, porra! Uma punhal de caralho, meu Deus! Uh! 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 Eita, cheira! Meu do céu! É um negócio que é um primal! Que isso? Nossa! Sinta que pode ser! Precisa só um negocinho aqui que vocês vão fazer! Ah! Ah! Soltou! Uh! 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 Oh, caralho! Olha o lugar bonito, hein! O que você acostuma é bonito! Mas cadê, tá? O treco alto da bexiga! O treco alto da bexiga! Me caguei todo! Me caguei todo no negócio! Tô simi! Oh, o treco alto da bexiga! Ahhh! Tô simi! 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 Uau! Olha! Tô simi! Mãe! Vou parar naquela pedra ali e olhar por aqui também, beleza? Curtiu a descida? Chique! Consegui virar, mas na própria mobila. Comida? 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 Boa! Ah, foi de boa! A roubadora aqui não tem medo de escolher, né? Vou lá, galera! Pode tirar para baixo mesmo. Deixa só você ir comer, por favor. Obrigado, Sérgio! Obrigado! Obrigado! Tchau, tchau! 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 Essa parte aqui é interessante, ó. Aqui é por trás da pedra onde é o salto. Onde você desce com a tirolesa, né? Olha como é que é a pedra, ó. Essa parte de trás aí é onde o pessoal faz rapel. Tem uma escadaria que são 314 degraus. A van leva você da entrada da cidade até o pé dessa montanha aí. Quando chega para subir essa pedra, tem uma escadaria de 314 degraus. Tem uma igrejinha que é o ponto de partida. Depois eu queria saber como é que o pessoal conseguiu construir essa igrejinha em cima. E se tem missa todo domingo, né? Porque deve ser complicado subir aí. Vou dar uma volta aqui e ver se eu acho a escadaria. Tem uma escadaria aqui, ó. Pera, mais uma volta a escadaria aqui, ó. Olha o naipo da escada. O contorno que você tem que fazer para subir tudo isso aí. Tá vendo? Ela começa desde lá de baixo, faz toda essa volta. Ela pega lá no pezinho do morro lá. No pezinho do morro. E a escadaria pode subir até lá em cima. Ao longo da escadaria tem várias plaquinhas de incentivo. Tchau. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E se tiver medo, vai com medo mesmo.